Foi noticiado agora. Excelente notícia para o torcedor celeste. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que rola na raposa. A vitória no confronto direto com o Goiás tirou o Cruzeiro da zona do rebaixamento e o fez pular para o décimo terceiro lugar. O misto de sentimentos, após o triunfo por 1 a 0, ficou evidente entre os jogadores. Dá vitória em uma guerra ao alívio e confiança. Palavras usadas pelos atletas do Cruzeiro para descrever a conquista e o momento no brasileiro. Autor do passe para o gol de Robert, Bruno Rodrigues falou do peso da partida contra o Goiás. O time esmeraldino chegou ao jogo com 35 pontos. A diferença para o Cruzeiro era de 6, agora é de 9 pontos. O jogador cruzeirense citou que o 1 a 0 dá tranquilidade. A gente sabia do peso desse jogo, da importância da vitória. Não tem nada resolvido ainda, mas o resultado veio. Dá tranquilidade. Acompanhando a delegação na Serrinha, Arthur Gomes, suspenso, citou que o sentimento do 1 a 0 foi outro para ele. Alívio, né? Foi um alívio para a gente. Estamos nessa luta pela permanência. Um dos brasileirões mais disputados. Importante vencer o Goiás, num confronto direto, na casa deles, e vamos tentar buscar a vitória contra o Atlético Paranaense. Quem também disse ter ficado aliviado foi o lateral William. O jogador ainda acrescentou que a vitória sobre o Goiás traz confiança ao time. Uma vitória muito importante. Sabíamos o peso que tinha esse jogo para a tabela, confiança, tudo. Estamos aliviados. Muito felizes. Não acabou ainda. Temos uma final logo, logo. Foi uma guerra e conseguimos os três pontos. Com Paulo Altuori, o Cruzeiro soma sete pontos em nove disputados. Melhor início de uma comissão técnica na era SAF do clube. A equipe, na próxima quinta-feira, enfrenta o Atlético Paranaense, no Mineirão. E aí, torcedor? O que achou do desempenho da Raposa no jogo diante do Goiás? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.